Serafina já é uma realidade hoje no servidor global e nesse vídeo vou passar duas dicas ou mais, três dicas muito importantes pra vocês para não floparem a Serafina na sua conta. Como já trouxe vários vídeos dela, já endeusando a deusa, né? É um personagem que eu tenho bastante expectativa que ela vai ficar OP, com certeza, bem lá em cima, né? Na tier list. Lá no servidor chinês eu vejo ela direto, né? Hoje, por exemplo, eu fiquei procurando ela lá no Tanato CR, né? Mas, infelizmente, eu não consegui achar o Tanato CR lá no servidor chinês, mas eu ainda vou continuar procurando. Porém, ela estava lá em todos os times. A galera está jogando muito com a Serafina. Lembrando que já tem uma semana aí que a Serafina, uma semana não, né? Uns quatro, cinco dias que a Serafina já foi lançada. Então, é uma personagem que muitos jogadores têm altas expectativas, eu tenho altas expectativas com ela também. E o melhor, ela não joga somente com 60 livros. Dá pra começar a jogar com ela a partir de 7 upskill ou 14 livros também. Não se tornando uma personagem OP demais, mas também ela não fica tão ruim. Dá pra ela entrar em algumas comps, principalmente na vibe aí do dano extra, do controle aleatório e da cura também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nixx Awakened, porque vamos falar aqui das dicas pra você pegar a Serafina. Você tá com gema? Não tá com gema? Mas tá querendo ter Serafina? Eu vou passar essas dicas pra vocês. Beleza? Então, como já disse, ela é uma personagem que começa a jogar a partir dessa skill aqui de nível 4. Pronto. Depois você disse que se você vai upar essa skill ou vai upar essa skill, você vai pincelando elas duas, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 3, por aí vai. São skills bem interessantes de você upar sim também. Beleza? Que é isso. Aqui é mais passivamente, aqui é mais ativamente a Serafina. Tá certo? Então, como vocês já viram, dá pra começar a jogar bem com a Serafina. Principalmente quem tá indo em ranking diamante, platina. Talvez chegue lá um pouquinho no imortal. Eu acredito que uma build de 7 up skills já dá pra começar a brincar com a Serafina. Ela não vai deixar você passando vergonha, igual um gestalt aí de 30, 40 livros, por exemplo, né? Então, tá certo. Ô, Cornei, como que seria esse gerenciamento aí pra não flopar a Serafina? Vamos falar pra vocês um cálculo bem, bem simples mesmo pra vocês pegarem a Serafina. Olha só, você vai precisar de quê? Você tem quantas gemas? Você tem mais de 500 gemas? Então, olha, mais de 550, melhor dizendo. A partir de 550 gemas, você dá 10 ou 40 tiros diários. Simples. Eu tenho mais de 800 gemas? Dá pra dar 40 diários todos os dias. Olha aí, eu tenho 630. Dá pra dar 2 de 40. E aí você vai cair, né? 80, vai ter uma restituição de 14 gemas e tal, diário, né? Então, você vai cair lá pra 570. Dá 10 diários, dá 10 diários. Nossa, fiquei com 552. Parou. Começa a farmar gemas, começa a farmar diamantes, inteirou 560 de novo, 10 gemas. Ok? Ah, eu abri 302 tesouros do grande mestre, por exemplo, consegui 10 mil diamantes e 232 gemas avançadas. Começa a dar 40 diários novamente. Simples assim. Tem mais de 600, mais de 600, dá 40 diários. Tá próximo, tá entre 550 a 600 gemas, dá 10 diários e vida segue. Você vai fazer isso da quarta-feira, né? Do primeiro dia dela, que deixa eu confirmar aqui, é dia 25, até o dia... É dia 5. Então, dia 5 de fevereiro. Porque no dia 6, penúltimo dia de banner, temos o gato da fortuna. E lá, você tem que ter 550 gemas. Ô, Ney, é garantido que o gato vai dar 110 gemas com 7 trativas? Não, normalmente dá aí entre 90 até mesmo 110 gemas aí. É uma média que pode, né, cair um pouquinho pra lá. Você precisa de 110 gemas. Como é segunda-feira, nós ganhamos, né, algumas geminhas na torre do selo. Nós ganhamos também mais 5 geminhas no dividir. Então, a gente consegue farmar mais alguns diamantes na torre do selo, mais diamantes aqui também, né, que farmamos diariamente. Então, tem alguns resets de recompensas que vão fazer com que nós... Caso o gato da fortuna flop, essas 110 gemas, você consiga chegar nos 660 gemas e rodar a última tentativa do gato da fortuna. Ok? Então, beleza. Você, ou Ney, eu tenho 500 gemas hoje. Não vai dar tiro. Você vai continuar farmando diamante, vai continuar farmando gemas. São 14 dias, né, de banner aí. Então, em algum momento, você vai passar de 550 e aí você começa a dar uns 10 tiros. Possivelmente, quem tem menos de 550 gemas hoje, né, não vai conseguir dar nenhuma vez 40 diários. Vai dar 10 diários. Mas vai, vai, vai nas 10 diários. Mas qualquer fragmento vai valer a pena, porque a serafina vai ter que estar em todas as contas. Ok? Então, matemática simples, repetindo. Tem mais de 650 gemas, por exemplo? 40 diários. Tem lá entre 560, 600 e pouca? Dá 10 diários. E aí você vai manuseando essas diárias até chegar próximo ao dia 6. Ah, chegou no dia 4. Eu tô lá com 640 gemas. Pô, dá pra dar duas vezes 40 diários. Né? Então, é só fazer uma matemática simples aí. Tem que chegar na segunda-feira com pelo menos 550. Se você estiver inseguro aí com a sua sorte, deixa aí uns 560, 570. Que aí é sucesso o gato da fortuna aí uns 570. É muito difícil você... Eu não vejo alguém flopando tanto no gato da fortuna assim. Pode acontecer? Pode. Mas quem já tem as experiências do gato da fortuna sabe que isso aí eu pelo menos nunca vi. Se você for o primeiro, né? Meus péssimos. Mas, ok. Continuando aqui para a segunda dica. Ô, Ney, eu não tenho 500 gemas. Eu não vou ter gemas suficientes pra dar tiro na serafina. Eu não recomendo você gastar suas gemas se você não roda o gatinho da fortuna. A serafina, pra quem não sabe, ela deve voltar, né? Em algum momento. Normalmente o banner volta a cada um, dois meses. O banner volta aí. Então a serafina vai voltar e vai perder a restituição de treinamento. Mas, vida segue. Melhor aí você garantir o gato da fortuna que vai dar, sei lá, 1500 a 2000 gemas anuais pra você, né? Extribuída aí ao longo de 12 meses. Do que, sei lá, você pegar um, dois livros de restituição do serafina, saca? Então é muito importante o gato da fortuna. Porque até mesmo, 1500 gemas, quantas trocas limitadas você acha que você consegue aí de livro azul? Gato da fortuna. Mas, sem dó. Você vai perder a serafina? Vai perder a serafina. Mas, o gato da fortuna é essencial que a gemas, na troca limitada, você faz muita coisa, além de garantir o banner todo mês. Beleza? Então, ok. Mesmo que você não tenha condições de pegar a serafina, caso a sua legião seja muito gente boa, ou você tem alguém muito gente boa que você troca ideia, vai pegando aqui no auxílio da legião. Se você tá dando tiro na serafina, talvez tenha alguns jogadores que possam doar fragmentos pra serafina. Eu, por exemplo, a minha conta secundária sempre doa um fragmento pra mim. Então, eu já tenho um fragmento garantido. Pra quem não sabe, um fragmento é mais ou menos 3, 4 gemas aí que você economiza, caso o banner venha por fragmento. Se vier a carta inteira, né? Que bom. Você não vai gastar aquele tanto de gema lá que seria necessário. Ai, a serafina veio com 140 frags. Pô, fica feliz. É, dois livros azuis, né? Você vai farmar uma aí de amizade. Então, vamos reclamar menos. E é isso, galera. Então, vai, chegou na quarta-feira, né? Quem tem muito pouca gema mesmo, menos de 500 gemas, por exemplo, você vai ter que dar tiro na serafina, dá 3, por exemplo, pra ver se doa aí um fragmento, ganha um fragmento pra você começar a pedir fragmento dela, porque se você não der tiro, você não consegue. Se você não receber um fragmento, né? Porque você pode receber um fragmento na roda da infortúnia, que quase nunca vem. Mas caso você seja sortudo, você nem tiro dá. Ah! Ou então, você esperou dar 10 horas lá, fez lá seus 10 diários, 4 diários, e começa a pedir aqui outro fragmento, tem conta secundária, começa aí a fazer a doação. Se tem alguma parça aí na sua legião, ele poderá doar pra você, principalmente se esse parça pegou a serafina, teve a loucura lá de dar a unha, né? Que eu sei que tem mitigadores que sofrem com o mal da ansiedade, querem tudo pra ontem, né? E não ligam de levar um prejuízo grotesco. Hoje mesmo, na live, teve um carinha lá, esqueci o nome dele, mas você que vai ver no vídeo vai saber quem é. Falou que pegou o Oneiros com 650 gemas. Com a restituição de 650 gemas, ele daria aí uns 570 gemas. Pra quem viu o vídeo do Oneiros, eu peguei 2 por fragmento. Eu gastei mais ou menos, eu gastei 900 tiros, eu tive uma restituição de 200, mais ou menos, eu gastei uns 700 gemas. Peguei 2 Oneiros com 700 gemas. Ele com 580 pegou 1 Oneiros. Então foi o segundo Oneiros meu, 120. E pra quem sabe, né? Ver aí os vídeos de 40 diários, sabem que eu pego normalmente Banner com 300 gemas. E é algo que eu devo pegar aí a Seraphina. Eu acho que vou pegar ela com mais ou menos 300 gemas. Tá ok? Então fica ligado, auxílio da legião é muito importante, mas aí depende da sua legião pra dar aquela moral. Depende aí se você tem a conta secundária também, pra garantir essa própria moral que você se dá também. Tá certo? E pra fechar, a última dica, que também é pra alguns jogadores dizer que vão pegar ela no final, tá certo? Que alguns podem dar essa má nota, mas antes, pô, não esqueça de te chamar a moral, galera, seu like, sua inscrição, e se possível compartilhar, ajuda demais, vocês estão ligados, né? Vou deixar alguns vídeos da Seraphina aí nos cards também, pra quem não viu os vídeos recentes dela, né, como ela no PVP, e o meu vídeo de suma dela, a PVP DG, e a review dela aqui no canal também. Então esses três vídeos deixarei nos cards. Então, o que que acontece com a Seraphina? Por ela ser uma EXSS, pra farmar amizade e completar o treinamento dela, é amizade nível 4 e não nível 3. Tá certo? É muito difícil deixar amizade no nível 4 no único dia, já fica uma dica aí pra vocês, principalmente a galera que não for conseguir dar as 40 diárias por dia, não vai ter a restituição de amizade aqui de 40, né? Então, o que que acontece? Tem que ficar atento, porque na segunda-feira, no dia do lançamento do Gato da Fortuna, talvez seja o dia pra você dar a win na Seraphina, se você quiser pegar o treinamento de amizade nível 4 dela, porque você vai farmar amizade na segunda e farmar amizade na terça-feira, porque se você acha mais interessante o treinamento de amizade nível 4 dela do que essa restituição de 10, 3, 10 e 40, você vai ter que fazer isso. Mas se você não liga pro treinamento de... dela, né, de... você acha que essas recompensas aqui são melhores, então beleza. Chegou na segunda-feira, você dá as 40 diárias após o Gato da Fortuna, pega essa restituição todinha, aqui, e na terça-feira você dá o all win, porque quem começar a dar 10 tiros diários, talvez não consiga farmar amizade dela no nível 4 na terça-feira, pegando ela na terça-feira, e vai perder o treinamento dela. SS barra EX, treinamento é amizade nível 4. S, a amizade é nível 3. E amizade nível 3, dá pra farmar em um dia. Ok? Por causa dessas restituições aqui, tá? Por causa dessas restituições. Então, é isso. Essas aí foram as dicas que eu posso passar pra vocês, tá certo? Então, só reforçando a matemática bem simples, não deixa, fazemos ficar abaixo de 550, e aí você distribui 10 diários e 40 diários, até chegar o Gato da Fortuna. Não tenho 550, mas em algum momento nesse intervalo, de até chegar o Gato da Fortuna, eu passar dos 550, você pode começar aí as 10 diários e acumular fragmento. Eu skipei a Serafina, começa a pedir fragmento dela desde que você receba doação, que quando ela retornar, né? Pra quem não sabe, o Bunny retorna, tá? Daqui um, dois meses, você já vai ter aí 30, 60, 80 fragmento dela, e aí você vai gastar menos gemas pra pegar ela. Você vai perder a restituição de treinamento, mas você também vai gastar bem menos gemas, né? Porque você já vai ter aí bastante recursos de fragmento já coletado, e assim você vai gastar bem menos gemas. Beleza? Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje, a dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido aí a Serafina. Eu estou muito hypado com ela, como vocês já sabem. É a personagem que mais tem vídeo a curto prazo aqui no canal, desde que lançou ela. E é isso. Vou ficando por aqui. Se você tem mais alguma dica adicional, deixe aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.